E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse que era Lesco. Em xadrismo, e não já te prepara teu coração que não, hoje não tivemos um empate. Rafael, não posso acreditar. Rodada 11 com um vencedor. Quem será ele? A rodada 11, lembrando, faltando apenas três rodadas para o encerramento da competição. Tudo pode mudar a partir daqui. Isso foi uma guerra. Isso foi uma guerra. O Gukesh vinha de peças brancas contra o dragão chinês de Ingliden. Eu aviso, te segura na cadeira, prepara o coração e vamos à luta do Mundial agora. E antes de saltar para essa partida inacreditável, tu gosta de jogar pôquer? Muita gente não sabe, mas o pôquer é um esporte da mente, assim como o xadrez. Um jogo de estudo e habilidade. E eu quero apresentar para vocês a GG Poker, que é a maior e melhor plataforma de pôquer do mundo. Na GG Poker, tu pode jogar diversos tipos de torneios e testar as tuas habilidades nas mesas de spin gold, torneio multi-table, a winfold, entre outras modalidades. Os jogos podem ser realizados em dinheiro real ou em moeda fictícia para treinamento. Tu pode encontrar na GG Poker os mais fortes jogadores de pôquer do mundo. Então, tu pode testar as tuas habilidades no pôquer, baixando a GG Poker, com o QR Code da tela ou o link que está na descrição e comentário fixado. E nos vemos nas mesas. Uhul! E de brancas, e a Gukesh contra a Ding Lina, em uma das partidas mais tensas e dramáticas da história dos mundiais. Isso não há dúvida. E o Gukesh colocou uma rétula. Parece que vai ter um xadrez um pouco mais posicional. A rétula foi tentada. Nesse mesmo Mundial, em outros momentos, o Ding jogou com o D5 e agora C4. Cuidado! O que pode transpor para um bilhão de aberturas. É inglesa? É gambitada? Uma catalã? Até em dia do rei isso pode virar. Mas o que vai acontecer é que ninguém poderia prever. Porque depois de D4, o Gukesh joga B4. Isso aqui é um grito terrível de atacar dentro do Mundial. Esse é o gambito. Blumenfield e o Gukesh bota um gambito na rodada 11. Uma das rodadas mais importantes. Há três partidinhas do final do evento. Problema. O Ding agora jogou C5. Conhece o que está acontecendo aqui. O Gukesh jogou E3. E cuidado! Observem que o Ding aqui demonstra uma determinada tensão. Ninguém aguardava que o Gukesh fosse jogar algo tão arriscado dentro do Mundial. Mas vem na entrelinha a mensagem do Ding. Ele arranca o terninho chinês dele dizendo vai esquentar. A temperatura vai subir. Vai pegar fogo na rodada número 11. Agora é importante destacar que nesse momento o Ding travou. Tem muitas opções. Pode tomar em E3. Pode tomar em B4. Pode desenvolver. O Ding aqui jogou o da máquina. Cavalo F6. Mas ele gastou mais de 30 minutos no relógio. Isso no lance 4. E o Gukesh jogou instantaneamente o lance A3. Demonstrando que ele ainda está dentro da preparação. E claro que de novo o Ding sentiu. Vejam que ele demonstra nervosismo. Não há dúvidas em relação a isso. Porque de novo é uma variante rara. E que o teu adversário está muito preparado. Isso pode ser um problema. Sim. Vamos ver. O Ding vai ter que encontrar no tabuleiro. E ele jogou Bispo G4 baixando de uma hora no relógio. Isso no lance 5. Lembrando que não tem adicional por lance. É uma hora até o lance 40. Que o Ding vai ter. E a posição vai aumentar ainda em complexidade. Bispo G4 já não é o lance mais jogado. Provavelmente o Ding escolheu esse lance. Para tirar o Gukesh do preparo. Aguardando que o Gukesh não soubesse o que fazer de maneira pronta. Depois do Bispo G4. Mas o Gukesh surpreendeu. E ele sabia. Ele tomou aqui no pré-move. E jogou H3. E tudo isso. São os lances da máquina. Então a coisa realmente pode pegar mais temperatura. O Ding trocou em F3. E jogou Dama C7. Desenvolvendo a Dama dele. E claro. Toda a linha que o Ding gastou tempo para jogar aqui. É uma linha fina. É uma linha fina. O Ding quer jogar em algum momento E5. E dominar um pouco desse centro. O Gukesh agora jogou D3. Controlando tudo. Também o peão de C4. E o Ding começa a agir. Pelo flanco da Dama com o lance A5. Raval qual a ideia? Ele quer tomar em B4. E tu tem um problema tático com a torre de A1. Por isso o Gukesh avançou o peão. Mas isso também cria umas fraquezas. O Ding joga cavalo D7. E ele argumenta que vai plantar um cavalo em C5. Como um verdadeiro pé de macaxeira. Foi isso que o Ding disse. E aqui tu tem um problema. Muito cuidado. Problema estratégico de desenvolvimento. Como que tu tira esse bispo de F1? E2. Ele está todo trancado na estrutura. O flanco da Dama não desenvolveu o Gukesh aqui. Ele tem um problema grave para solucionar. Veja que ele gastou muito tempo no relógio. Para jogar o lance G3. Mas gastou tempo. Já baixou de uma hora também. Olha que inacreditável. Porque não é fácil de jogar. Vejam que o lance natural como bispo E2. Tu pode se colocar em problemas. O Ding tem lances que são mais naturais. E5. Bispo D6. Rock. Cavalo C5 já jogado. Tu pode jogar aqui com o Rock. E depois de E5. Como que tu desenvolve esse flanco. Bispo G5 parece bom. Mas tu leva esse lance brilhante. E vai tomar um bloqueio estratégico nas casas escuras. Vejam lá. Porque agora. Depois de cavalo D2 que parece natural. Tu leva F6. E o teu bispo está trancado. Aqui tu tem problemas. É vantagem. Boa para as pretas. Tu pode perder essa posição. O Guket sentiu que tinha veneno. Gastou tempo. E encontrou o da máquina. Com a ideia de trazer o bispo para G2. Que é uma das melhores formas. Mas ainda não é claro. Como é que ele tira o flanco da dama. Nesse momento o Ding jogou um lance natural. Que é cavalo C5. Agora bispo G2 também natural. E aqui vem essa bomba. Que o Ding jogou ameaçando o cavalo E5. E como que tu defende D3? Esse é o dilema. Nós estamos agora no lance 12. E vejo que os dois jogadores já tinham 40 e poucos minutos no relógio. Vai ter sim. Aperto no tempo. Eu já adianto. Bom. Nesse momento o Guket encontrou o da máquina. Não é uma linha muito fácil. Porque o Ding jogou ao toque. O lance cavalo E5. E o cavalo agora entra como um verdadeiro pegasus no meio do tabuleiro. Tocando tudo. Vejam lá. Ele ataca a dama. Ataca o peão de D3. Parece que vai cair o peão. Só que o Guket tem essa ideia do dama F4. Olha lá. Porque agora propõe uma troca. Se tu tomar em D3. Tá caindo o peão de D4. E vamos buscar contra jogo. É o que o gênio indiano tá falando. Só que o Ding falou não. Há nada disso. Se complicou gafanhoto. E agora ele jogou torre D8. Segurando o peão de D4. E ameaçando de novo tomar o peão de D3. E como defender? O Guket aqui defendeu com tática. Ele encontrou o lance torre D1. E de momento. Parece até que nem defende. Mas vejam que o Ding jogou o lance G6. Pra preparar a ideia de H5. E bispo H6. Rafael Camara. Lorota. Por que o Ding não tomou? Porque o Guket tem essa super defesa. Olha lá. Que ele toma em D3. E tu não pode tomar. Porque a tua dama tá caindo em C7. Então o Guket encontrou. Uma forma tática. De não deixar o peão de D3 cair. Não tem problema. O Ding jogou G6. Com a ideia do H5. Bispo H6. Desenvolver. A dama tá no meio do tabuleiro. E aqui. É um momento muito importante do jogo. Por que? As máquinas dizem que as brancas só tem um lance. Pra que tu não fique totalmente perdido. Olha a dificuldade. Tu não consegue passar o bispo pro jogo. Não tem casa. Tá tudo trancado. Aqui tu bate num concreto. Cavalo D2. Cai o peão de D3. O que fazer? O Guket ele joga. Ou da máquina. O lance é A4. Pra dar essa casa. Pra passar o flanco da dama. É a única forma. De não ficar perdido agora. Nessa posição. O Ding jogou o H5. Com a ideia do bispo H6. E agora o Guket joga. De novo. Uma ideia fina. Aqui. É outro momento tenso. Porque tu pode perder imediatamente uma posição como essa. Se tu leva um bispo H6. O Guket jogou B6. Exclama. Lance muito fino. E tudo isso. Entrando no aperto do relógio. E aqui depois do B6. Veja a reação do Ding. Tensão. Tensão. É a palavra. O Ding fica nervoso. Porque o B6. Ele traz muitas ideias. De contra-jogo pras brancas. A posição parecia que tava muito complicada pras brancas. Mas o B6 vai libertando. É um lance libertador. Que sá. Possa ser. Tanto o lance da vida do Ding. Como também do Guket. Qual a ideia, Rafael? Se tu tomar aqui cai o cavalo. Então o Guket vai tentando incomodar as pretas. Dama D6 jogou o Ding. Mantendo tudo defendido. Só que agora Bispo A3. E olha como ele vai encontrando uma forma de realmente soltar o jogo. Nessa posição foi jogado o lance Bispo H6. Dá um toque na dama. E a ideia do Guket. Única de novo. Único lance. Bispo toma C5. Olha lá. Se tu tomar aqui eu tomo a tua dama. E vamos entrar nesse final. Vejam que o Bispo em G2. Ele tá bem agora tocando o peão de B7. O Ding não entrou em maluquice. Ele simplesmente retomou em C5. E agora Dama E4. Olha lá. Se tu tomar em B6. Cai o peão de B7. Que parece que vai tudo calculado na ponta dos dedos. Bom. O Ding falou. Calma lá. Não é a Disneylândia. Eu bloqueio aqui. Agora o teu peão. Ele vai cair. E o Guket realmente ele sacrifica o peão. Ele joga o lance cavalo em A3. Olha lá. Porque a ideia que se tu tomar aqui. Tá vindo torre B1. E um contra-jogo feroz. Pela coluna B. Além dos saltos de cavalo B5. O Ding tá vendo que em algum momento pode cair o peão de B7. Então ele já defende esse peão mais uma vez. Então fica de olho nessa tomada. E o Guket joga cavalo C2 sacrificando o peão. Um lance que de início parece muito misterioso. Mas o Guket pode ter a ideia de, claro, controlar o salto de cavalo B4 do Ding em algum momento. Será que isso faz sentido? Olha o aperto no relógio. A gente tá no lance 22. Muito longe do controle de tempo. E os dois jogadores já baixavam de 20. E o Ding aqui pagou pra ver e falou. Passa pra cá. Caiu. O peãozinho de B6. O Ding ganha um peão com o aperto de tempo. Será que o Guket consegue recuperar? Bom, o Guket busca o contra-jogo. É torre de A em B1. Então dá-lhe um toque na dama. Dama C7 é um lance natural. E agora torre B5. Olha lá. E tu não consegue bloquear essa torre. Tem uma pressão ali também. Sempre no ponto de B7 com dama, bispa, essa bateria toda. Na grande diagonal. O Ding aproveita o momento que não tem nenhuma ameaça e joga. O Roque protege o rei dele. Aqui o Guket joga um lance raro que as máquinas não gostam. Que é o lance cavalo A1. Segundo as máquinas, o melhor lance seria realmente dobrar na coluna, manter o controle de B4. Mas não. O Guket joga cavalo A1. Mas é aquele fator humano que a gente sempre comenta. Tem aperto no tempo. As máquinas não gostam. Criticam esse lance. Mas aqui o Ding mostra desconforto. E mais. Vejam que o Ding balança a cabeça negativamente depois do lance cavalo A1. Não é o fino da vez. Mas é um lance que bota problemas para o teu adversário. Qual a ideia? A posição segue equilibrada aqui. Mas o Guket, ele prepara cavalo B3. Cavalo C5. Ele vai apertar o peão de B7. E não é fácil realmente lidar com tudo isso. Vejam que o Ding, ele começa a defender. Ele passa a torre para B8, reforçando o B7. Veio agora cavalo B3. O cavalo vai saltando. Vai entrar na casa de C5 atacando essa torre. E aqui o Ding joga o lance E6. Que interroga. Embora não é tão claro. Porque vejam lá. Cavalo C5. O Ding quer responder. Com torre E7 ele dá a casa de E7 para a torre. Mas segundo as máquinas, melhor nessa posição era a torre D6. Fica aqui meio aguardando. Reforçando a defesa em C6. Porque pode ter um sacrifício aqui. E depois toma o cavalo. Sacrifício de qualidade. O Ding jogou E6. O aperto do tempo bateu. E agora o Guket planta o cavalo em C5. Toca a torre. Torre E7. É a ideia do Ding. E vem a dobrada. E essa posição. Ela está equilibrada. O Ding aqui. Ele tem um e apenas um lance. Para defender a pressão que surge agora em B7. Que é o lance cavalo B4. As máquinas dizem que a única forma. Embora vai cair o peãozinho de B7. Porque dama, bispo, torre. A pressão. O tempo apertando. E aqui o momento mais dramático do jogo. O Ding comete um erro grave. Comete um erro grave. Vejam nas imagens. O Ding joga o lance dama C8. E ao mesmo tempo que ele jogou. Parece que ele já viu. Ele leva as mãos à cabeça. Ele parece que viu. Que a posição ficava perdida. A partir desse momento. E vejam a reação do Guket. O Guket vai. Tentando calcular. Ali demonstra que está calculando. Que viu alguma coisa. E nesse momento. O Guket jogou. Jogou a bomba. Tem um tema tático. Uma torre ali em B8. Meio solta. E o Guket largou. O brilhante. Dama toma C6. Sacrificando a dama. Esse lance. Ele é terrível. É tão terrível. Que aqui o Ding abandonou. Esta partida dramática. Lutada. De campeonato do mundo. Por quê? Se tu tomar aqui. Tu perde tudo. Eu recupero a dama. Ganhando todo. O material do mundo. Vejam aí o momento do abandono. O Ding sentiu. O Guket calculou. No detalhe. Sentiu que era o momento. E jogou. O brilhante dama toma C6. E mais do que isso. Depois do abandono. Vejam ali. Na transmissão oficial. No Chazbase India. A reação. Tanto. Da transmissão dos streamers. Como também da torcida. No salão de jogos. Bota no ar. D4. Não está a dama? Sim. Você não pode apenas pegar? De alguma forma não. Oh, espera. O que aconteceu? 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 E como vocês viram, é disso que se trata o xadrez, é disso que se trata os mundiais, emoção, adrenalina, agitação, a Índia nesse momento está em festa, o Gukash toma a dianteira do campeonato do mundo, restando 3 rodadas para o final, o mundo se pergunta agora o que o Ding vai aprontar nessas próximas 3 rodadas, já que o Ding é obrigado a ganhar uma dessas partidas, o que vai acontecer? Está no ar a pressão, vejam lá, o Gukash jogou como uma máquina terrível, próximo de 96%, marca aqui o erro grave da posição do Ding, o Dama C8, que acabou, claro, custando a partida depois do Dama C6, que a máquina nem considera um lance brilhante, considera o normal, porque tem o golpe, né, caindo a torre ali em B8, comenta aí embaixo o que tu acha de tudo isso, e o que pode acontecer nas próximas rodadas do Mundial, será que teremos um campeão do mundo de apenas 18 anos, ou o Ding ainda salva, comenta, estou curioso para saber, se tu gostou da partida da análise, não esquece daquele likezão, e até os próximos vídeos!